Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de chocolate de preguiçoso. Anotem aí os ingredientes. Precisa de 2 xícaras e meias de chá de farinha de trigo, 1 xícara e meia de chá de açúcar, 3 ovos, 1 xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau, 1 xícara de chá de leite morno, 1 xícara de chá de óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Em uma tigela acrescente o leite morno e o chocolate em pó 50% cacau. Misture. Fazendo esse processo, o bolo de chocolate de vocês vai ficar bem escuro. Acrescente o óleo, os ovos, eu vou dar uma batidinha aqui para facilitar. E o açúcar. Misture. 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 Acrescente a farinha de trigo e misture bem. Acrescente o fermento em pó e misture mais um pouquinho. Olha que massa linda que fica. Sem batedeira, sem liquidificador. Vocês vão gostar muito dessa receitinha. Aqui eu tenho a minha forma. Eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Ela mede 30 centímetros por 20 de largura. Então eu vou colocar a massa aqui na minha forma. Acerta direitinho. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido 180 graus de 40 a 45 minutos ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo. Assim que o nosso bolo estiver assado eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou, já está bem morninho. Olha que lindo que ele fica. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Pessoal essa massa é ótima para vocês fazerem bolos recheados, bolos no pote, cube cakes. Ela é maravilhosa. Vou mostrar aqui para vocês. Olha como que ela é bem fofinha. Pessoal façam essa receitinha. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E ativem o sininho assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.